E aí, gente, eu consegui finalmente assistir o filme The Crush de 1993, que eu queria muito e eu nunca achava ele pra baixar. Consegui, com a legenda em português, e uma das maiores dificuldades é que eu não sabia como que tinha sido traduzido pro Brasil esse filme, né? E o nome é Paixão Sem Limites, que não tem nada a ver. Enfim, é a história de um jornalista de 28 anos, o Nick, que se muda pra casa, ele vira inquilino de uma família rica, que tem uma filha de 14. Até aí é muito clichê. Eu pensei, ah, esse filme vai ser muito clichê, a gurazinha se jogando pra cima do cara, ponto. Mas não, é bem mais do que isso. Enfim, o Nick é um cara bonito, novo, e tá fazendo sucesso no novo serviço que ele conseguiu. Ele tá conseguindo subir bem na carreira. E tem essa menina, que é a filha do dono da casa, que é a Adrienne. E ela é a Alicia Silverstone. Pra quem não sabe, ela fez Patrinha de Beverly Hills, que então ela ficou famosa com isso. E ela é uma adolescente muito diferente. Ela já quis fazer amizade com ele, e ela não tem muitos amigos da idade dela. Até então eu pensei, bom, é uma guria normal, é uma guria que, né, além do tempo dela, que bom. E ela diz também que ela pulou algumas séries, duas séries, porque ela tem uma inteligência muito além. E, então, eu fiquei com pena. Eu pensei, pô, coitada, não tem amigos, né, não consegue ninguém, porque ela é madura pra idade dela. Mas também tem coisas por trás. E ela tem uma amiga só, que ela diz que é amiga só porque a mãe dela é amiga da mãe dela também, que é a Shaeene. Mas não é bem assim também. Vai acontecendo uma série de coisas, e ela se insinua muito para o Nick. De maneira indireta, mas se insinua demais. E ele vai ficando muito perturbado com isso, porque ele tem noção que ele não pode fazer nada, e que ela é uma criança pra ele. Só que ela é muito audaciosa. E, ao mesmo tempo, ela tem um lado angelical e um lado muito ordinário. Então, é uma dosagem, tipo, bem de nifeta. E, também, esse filme, ele é bem... Porque é mais ou menos a mesma época também. Ele foi inspirado muito na atração fatal do Michael Douglas e da Glenn Close. Então, tem muitos fatores, assim, porque o psicológico dela é bem isso. Não quero dar muitos spoilers, porque esse filme vale a pena, mas... Então, o que eu posso dizer é que ela interpretou muito bem o papel dela. Ela foi desenvolvendo uma personalidade, assim, de adolescente queridinha pra... Não tão queridinha assim. E vai acontecendo uma série de fatores. E, o tempo todo, tu fica... Tu não espera várias coisas que acontecem. Não é um filme tão previsível quanto eu imaginava. E o final, também, é super surpreendente. E te dá um tom do que vai acontecer no pós. Depois, assim, o que vai acontecer quando terminar o filme ali. Então, esse filme, realmente, vale a pena. E me prendeu bastante. Eu pensava que ia ser bem bobinho, mas não. É muito bom. E esse vale a pena.